Bom dia! No episódio de hoje a gente vai falar sobre crescimento do seu negócio e hoje de manhã eu tava tendo uma discussão no meu grupo Platinum de como a gente pode crescer mais no longo prazo. A gente sabe que crescer vem muito também, é uma função do marketing enquanto você sabe vender mas nessa discussão eu acho que o Mário Vergara, se você não conhece o Mário Vergara nesse exato momento da gravação desse vídeo, é o maior, o cara que fez o maior lançamento digital no Brasil basicamente e ele deu uma opinião muito legal e como tá sendo mais frequente, cada vez mais frequente por causa do comentário de vocês eu tô dividindo essa opinião que ele deu sobre uma outra maneira uma outra coisa que você deve e pode focar além do marketing pra você crescer muito a sua empresa. Dá uma olhada nisso. Esse aqui tá no WhatsApp, esse aqui é o grupo. Vamos lá. Aproveitando isso que o Érico falou, tá? Queria compartilhar uma coisa que eu penso, eu até falei com o Érico ontem e esse negócio da ladeirinha de salvar o causamento, teu produto, entendeu? Eu acredito muito que o produto é o super pareto do negócio, entendeu? Você tem que ter uma audiência gigante? Tem. Você tem que saber vender? Tem. Inclusive venda talvez, venda é habilidade primordial, entendeu? Porque sem venda a coisa não vai. Mas o produto, assim, no longo, longo prazo, se você quiser jogar um jogo gigantesco, o produto ele segura tudo. Tudo. Ele segura hater, ele segura pirataria, ele segura... Pirataria é um pouco diferente, mas ele segura as coisas, entendeu? Por mais... Assim, ó, por mais que tenha hater, por mais que as pessoas falem isso ou aquilo, no longo prazo, se o seu produto for muito, 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 muito fanda, vai segurar e você vai... Como é que é isso? Você vai se sobressair a todo o resto, digamos assim, né? Por isso que você olha lá a Apple, os caras lançam o iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, 6S, 7... E quando os caras lançam o 6, eles já estão trabalhando no 7 lá dentro. Já estão. Já estão trabalhando. Eu tive, quando eu era tradutor, eu traduzi aquele jogo World of Warcraft. E eu trabalhei na tradução, foi um bom tempo traduzindo, uma baita de uma equipe e tal. E aí eu tive uns insights dentro da Blizzard, que é a empresa que faz aquela parada, né? E é muito louco porque é isso aí. Eles estão lançando um negócio e quando eles estão lançando um negócio, a equipe deles já está trabalhando no próximo, que vai ser lançado, sei lá, no ano que vem. Entendeu? E eu acho que a gente tem que estar ativamente. Quem não está ativamente trabalhando no seu produto, em melhorar cada vez mais o produto, você está de brincadeira na tomateira. Entendeu? Porque é isso que vai segurar a parada. Então, se vocês não estão, eu estou ativamente trabalhando no meu produto, ele já é muito bom, mas ele não está nem perto de onde eu quero que ele chegue. O Fórmula, um dos motivos que eu acho que segura o sucesso do Fórmula, é o Fórmula ser um produto comprovadamente foda, um produto comprovadamente que dá resultado. E é legal que eu acho que já veio, assim, né? O Fórmula está ali, já funciona. Então, eu acho que até o trabalho do Érico de não ter que melhorar o Fórmula, mas é talvez só melhorar a experiência do usuário lá dentro, né? Colocar mais coisas, tirar os gaps ali que tem, de repente melhorar o visual, de repente ter um app, ter uma coisa toda assim. Não precisa desenvolver tanto assim. E alguns produtos precisam desenvolver, outros não. O meu está bom, mas eu sei que eu preciso desenvolver ainda mais. Mas, cara, pessoal, o seu, a mesma coisa o seu do Ladeirinha, entendeu? O seu produto é fantástico, ele vai segurar. Se o seu produto salva o casamento das pessoas, isso aí, no longo prazo, vai firme que ele vai segurar qualquer tipo de hater, qualquer coisa, entendeu? Porque no longo prazo ele é tão... é igual o iPhone. Você não vai falar, como é que você vai... A Apple tem hater, tem gente que odeia a Apple, entendeu? Mas como é que tu vai falar que um iPhone 6 é ruim, cara? Porque não tem como, entendeu? Não tem como. No final das contas, a pergunta final que vai ser feita é Tá, mas é bom ou é ruim essa parada? É foda, é isso aí. E aí isso vai te segurar pra sempre, entendeu? Eu não vejo uma coisa dando errada, quando ela... um negócio dando errado, quando, ultimately, né, tipo, em última instância, sei lá, tem um... É, basicamente, meio, muito legal, direto ao ponto, Mário, e muitos empreendedores, principalmente empreendedores digitais, que focam muito só no marketing e esquecem o produto. E é muito importante a gente levar essa sacada do Mário, de criar equipes que estejam constantemente trabalhando na melhoria do produto. Na minha empresa isso tá acontecendo agora, vários produtos de interação, a gente tá, por exemplo, na minha empresa do Pages, no Click Pages com K, né, Scrap Click Pages com K, a gente já tá trabalhando em outras interações que vamos lançar daqui a um ou dois anos. É, no fórmula de lançamento, no processo de regravar todo o fórmula de lançamento e constantemente designar uma equipe de produto pra acontecer. Então, assim, é muito fácil, principalmente pra empreendedores digitais esquecerem do produto e só lembrar do marketing. Mas não esqueçam que o Mário falou, o produto é o pareto da parada, né. O que é o pareto? O que ele quis dizer com isso, só traduzindo o que o Mário tá falando? O pareto é os 20% que geram 80% dos resultados. Então, não esqueça de focar no produto. Essa, esse é o episódio de hoje. Desculpa, não se esqueça de nunca deixar de focar no produto, sempre focar. Grandes empreendedores já o fazem, né. Apple faz, meu sucesso, do Flávio Augusto faz constantemente. É importante que você coloque isso no seu roadmap, no seu plano de ação. Essa é a sacada de hoje, uma sacada um pouco diferente, de acordo com esse novo formato onde eu começo a dividir também as sacadas que alguns outros empreendedores digitais de alta performance, performance como, por exemplo, o Mário Vergara deram pra mim. Se você tá curtindo e gosta desse tipo de formato também, não esquece de digitar eu nos comentários desse episódio, seja no YouTube, seja no Face, ou seja nas resenhas do podcast, porque ao escutar isso eu vou fazer um pouco mais disso. Se eu escutar, não, eu não gosto desse tipo de input, Érica, eu quero que você fala sozinho também funciona, eu posso voltar mais a um formato que eu falo sozinho. E eu te vejo, quando? Eu vou marcar um encontro agora com você. Amanhã, eu te vejo amanhã, exatamente, se você quiser me encontrar, 7h15 da manhã, nesse exato canal, eu vou estar com uma nova sacada de empreendedor pra você. Um grande abraço e até amanhã, 7h.